Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Galera, estamos dentro de um Onix Plus Premier, agora eu não sei, eu não vi ali. É um Onix Premier, topo de linha. E galera, na verdade o que eu quero mostrar para vocês aqui? Eu quero mostrar para vocês o funcionamento do Streaming Box, que é oferecido aqui na concessionária, caso você queira instalar. Ele faz o desbloqueio da multimídia do Onix, aí você tem acesso ao YouTube, a Netflix, enfim, uma série de aplicativos. E eu vou mostrar isso para vocês agora, beleza? Bom, vamos virar aqui a câmera para a nossa tela. Quando você liga aqui a multimídia, está dando um pouco de reflexo aí, mas acho que dá para ver. Quando você liga aqui a multimídia, ele já até entrou. Ele vem aqui nessa parte aqui no Home, ele tem aqui em mídia, em alto. Aí você tem FM, AM e esse Upper Tech, que é o nome do aparelho aí. Nossa, agora a gente descobriu o que está dando reflexo ali. Que é o nome do aparelho do nosso Streaming Box aí que está colocando. Eu não sei qual motivo, eu não consigo aqui botar para aparecer a imagem. Então normalmente eu desligo e ligo a multimídia de novo, que ele já vai entrar no automático aí para a gente, beleza? Então vamos esperar aqui ele reconhecer o dispositivo. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, quando você for comprar um Streaming Box, que seja fora, que seja na concessionária, que seja, enfim, colocando junto aqui com o carro, está vendo? Upper Tech, que é o nome do Streaming Box que foi instalado. E aí ele entra nessa parte aqui, nessa parte inicial aqui, nessa interface inicial. Mas o que eu estava dizendo é o seguinte, normalmente o Streaming Box, ele é colocado na USB do carro. Então normalmente ele é instalado na USB, deixa eu ligar aqui a lâmpada para vocês, na USB que ficava aqui, entendeu? Por motivo de segurança, eu não sei o que foi, eles removeram, eles tiraram o USB daqui, botaram por trás do carro, ligaram o Streaming Box direto e botaram uma tampa cega aqui, tá? Pode ser por algum motivo de furto, de, enfim, para ninguém entrar aqui e levar o aparelho, enfim. Eles botaram embutido no carro o aparelho, beleza? Mas se você quiser, quando você quiser fazer a instalação dele, e você pode pedir, olha, eu quero o aparelho fora do... que me entregue na mão, vamos botar assim, né? Eu quero que me entregue o aparelho na mão, porque eu mesmo vou fazer a instalação. A instalação é simples, se você ligar na USB ele já vai funcionar, não tem muito mistério. Mas não deixa colocar lá para trás, por quê? Porque se você for vender o carro, você não tem como tirar. Ou se você tiver como tirar, você vai ter que trazer na concessionária para poder fazer a retirada do aparelho. Ou vender com o carro, né? Junto com o carro, entendeu? E depois você compraria um outro. Mas se você puder na concessionária, não sei se pode ou não, mas se você puder lá na concessionária pedir para que deixe do lado de fora, para você até utilizar essa USB para outra coisa futuramente, caso você não queira utilizar mais o Streaming Box, você tem uma USB ali sobrando de boa, beleza? Então essa é só a dica que eu deixei para vocês. No caso aqui, ela está embutida. Bom, aqui é a interface dela. Eu vou ligar aqui o YouTube, que é o mais fácil para a gente, né? Lembrando que ela já está utilizando o Wi-Fi aqui, já está ligado o Wi-Fi. Eu não sei se está pegando o Wi-Fi da loja ou do próprio carro. Eu vou pegar alguma coisa aqui que eu não tenho direitos autorais, mano. Eu vou botar no meu canal, acho que é melhor. Eu já estava fazendo uns testes aqui, já tem até o nome aqui. Ó, aqui é a Cisnei Socorro. Ó, vou pegar o último vídeo aqui. Somos 9K. Ó, vamos botar esse vídeo aqui de 9K. A gente vê a resolução. Vou deixar o volume baixo, tá, galera? Que é para não... Que é para não dar direitos autorais, ó. Ah, apesar de que essa música está no YouTube, acho que não tem direitos autorais, não. Espera aí. Ó, tem não. Acho que essa música não tem, não. Ó, a qualidade é boa. Ó. Nosso vídeo aí de 9 mil inscritos, ó. Muito legal, né? Bom, vamos ver aqui um outro vídeo. Vamos botar da Chevrolet, né? Botar do concorrente, é sacanagem, né? Vamos botar do... Jesus, como é que volta aqui? Ah, tá. Aqui na bofletinha, volta aqui, ó. Ó. Tá vendo? Fala, galera, beleza? Como é que vocês estão? Onyx LT 2024, galera. A gente acabou de fazer o vídeo do LS aqui do lado. 2024. E vamos agora fazer o vídeo do LT, tá, galera? Vamos ver se vale a pena você pegar o LT, se vale a pena pegar o de entrada. Lembrando que depois eu vou fazer um comparativo... O som também é bom, cara. Não é som assinado, mas também é bom o som daqui, ó. Olha que massa. Ela fica muito boa, cara. Os modelos 2024, tá, galera? Então ele acabou de chegar aqui, eu não tenho a tabela de preço pra eles, mas já estou mostrando pra vocês da primeira mão aqui. Vamos entrar no Netflix aqui pra gente ver. Lembrando que eu coloquei minha conta aqui no Netflix, vamos dar uma olhada? Ó que massa. Deixa eu ver se aparece alguma coisa aqui. Série. Home. Eu tava vendo... Vamos ver esse filme aqui, ó. Missão Impossível. Eu não sei se pode ter áudio ou não. Vamos tirar primeiro? A ideia aqui é mostrar somente a... Vamos pegar uma cena clara aqui. Ó. Legal, né? Cara, é minha mágica de levar esse streaming box, cara. Streaming box pra mim é sensacional, cara. A imagem fica muito legal. Deixa eu ver se dá pra botar um áudio aqui, ó. Eu só acho que encontrei uma coisa. Você corta este vio aqui, ó. Ó. Gira o parafuso no sentido anti-horário bem devagar. Tá. E aí? Como é que ele tá? Ah, você sabe. O mesmo item de sempre. Eita Jesus. Ó. Começou. Vamos tirar que eu não sei se dá direito a autorária, mas... Cara, é muito legal, né, mano? É muito legal. Cara, o streaming box é muito show. Muito top, cara. E tem outras funcionalidades aqui também, ó. Vamos tirar aqui. Vamos voltar aqui pra ver. Ver o que tem mais aqui. E a interface também fica bem legal dele. Olha que massa. Muito legal, né? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Bom, aqui a gente tem parte de mensagem, telefonia. Tem configurações. A gente tem aplicativos de música, né? Chrome. Temos também pra você o Play Store pra você baixar. Quem tem também o Spotify pode estar utilizando por aqui. Prime Video também. Galeria de fotos. Disney+. Enfim, né? Tem pastas aqui também pra você guardar alguma coisa. Enfim, tem vários aplicativos aqui. São, acho que, os últimos a serem utilizados. Netflix. Então, Globoplay também. Enfim, uma série de aplicativos aí pra você. Pra criançada é muito legal. A interface dele eu achei bem bacana. Bem tranquilona também. De mexer. Em média, o preço aqui na concessionária você encontra aí por, sei lá, acho que 3.500 reais. Acho mais ou menos. 3.000 e pouco reais. Você encontra aqui na concessionária. Beleza? YouTube Music. Tem vários aqui. Muito legal. E pra você sair, basta você apertar o botão de Home aqui. Que ele volta pra tela inicial ali do aparelho. Muito legal, né? Então, você tem aqui o AM, FM e o Upper Tech. Só tem uma coisa que eu não consegui descobrir, galera. Que eu não futuquei muito bem. Por exemplo, é que eu cliquei no Upper Tech. Mas aí pra voltar lá aquela opção, eu não consegui identificar. Se eu der o play aqui, ele vai dar o play lá no YouTube e tudo. Mas eu não consigo. Eu não achei o botão pra gente voltar a imagem, né? Eu não consegui achar. Aí pra voltar, eu teria que desligar o dispositivo e ligar e desligar a multimídia pra ele reconhecer novamente. Só tem uma coisa aqui. Só isso aí que eu não consegui achar nenhum dispositivo detectado. Ele tá reiniciando o aplicativo lá atrás. E aí sim, daqui a pouco ele vai e acha o aparelho. Tá vendo? Upper Tech. Muito bom. Bom, é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Próximo vídeo a gente vai... Próximo não. Vamos ver um vídeo aí com a Aline, com a gerente, pra gente falar um pouco sobre o OneStar aqui. Todas as funcionalidades dele. Me parece que ele tem vários pontos, sensores pelo carro, que ele liga. Em caso de acidente aí, me parece que ele faz a ligação direta aí pra emergência. Enfim, caso você não responda, ele ativa sozinho os alto-falantes do carro e a pessoa do outro lado da linha conversa com você, caso você não atenda o telefone, conversa com você através do alto-falante do carro e do microfone que é embutido aqui no veículo. Mas esse é um assunto pra uma outra história. Eu vou ver com alguém, se alguém consegue fazer um vídeo sobre isso, beleza? Bom, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E fui. Fiquem todos com Deus.